Bom, estou com um novo projeto agora, vou fazer uma casinha para minha melhor amiguinha, a minha cachorrinha, a pretinha. Ela merece uma casinha bem caprichada porque sempre comigo, nos dias bons e nos dias maus, sempre comigo. Outra coisa, nunca reclamou. Vamos lá então. Bem, como a casinha não vai ficar no tempo, vai ficar na varanga, vai ficar dentro de casa, então vou fazer com esse material aqui, já está escuro. Bom, já cortei as peças que eu queria, só está faltando a frente, a frente vou deixar para depois. Agora vamos para fazer a base, para fazer a casa. Muito bem, eu já cortei e já preguei aqui, peguei as três partes, agora vou fazer ela desse modo aqui, então mais uma etapazinha e vamos para a próxima. Então, dando continuidade, eu já passei cola, agora eu vou encaixar essa parte aqui e vou pinotar aqui com esse campeador. Então, vamos lá. Mais uma etapazinha pronta, agora vamos dar continuidade. Bom, já fiz o fundo, agora vamos para a outra parte. Aqui, cortei duas peças dessas, para colocar aqui, para fazer um acabamento, para ficar bem legalzinho, depois é só ajustar direitinho. Agora eu vou passar uma colinha aqui. Vai encaixar esse aqui. Trabalhar essa outra aqui. Beleza. Trabalhar com uma mão só ruim. Agora eu vou... Essa maquininha aqui é muito boa. Eu vou... E... Lá... Opa, estou sem força aqui. 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 Opa. Opa. E isso aí, ó. Aqui. Opa. 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 E, ó. Opa. Opa. Nós vamos lá pra próxima. Opa. 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 essa parte aqui, né, pra fazer a frente e daí fazer o teto, e tá quase no final. Agora eu tô na parte do telhado, do teto, né, então vou colocar essas madeirinhas aqui, né, aqui, aqui, só alinhar bem certinho, né, e começar a fazer outra parte, e tá quase já no final. Muito bem, eu já preguei então aqui, né, já preguei essa partezinha do teto, agora eu vou fazer essa parte aqui, e fazer a frente, bem legal. Muito bem, então agora eu coloquei essa parte aqui, né, agora eu vou colocar a parte de trás, né, aquela parte de trás lá, e fazer aqui na frente a entradinha dela. Já preguei essa parte da frente, uma parte, né, agora eu vou colocar essa outra parte, assim, né, assim, essa vai ficar a entradinha dela. Então vamos lá, vamos pregar. Já foi colocado já a parte da frente, né, agora eu vou colocar a parte de trás. E aí, estamos quase nos finalmente. Bom, já terminei a frente e atrás. Agora eu vou fazer a parte do pezinho. Então vou colocar os pés agora. Então aqui já, já vazei, né, vai aqui. Então, aqui tá os quatro. Vamos lá então. Bom, já colei, já preguei esse aqui. E esse aqui, agora falta ali embaixo. Bom, já coloquei, ó, esse pezinho, né, ficou bem firme, né, tá bem legal. Então agora falta dar o retoque final e tá pronto. Aí fazer um forrinho pra ela ficar bem quentinha lá dentro. É, o vizinho resolveu fazer barulho também, fazer aqui. Bem, agora eu vou, eu dei uma pequena lixada. Agora eu vou começar a envernizar essa parte de cima. Vou envernizar essa tinta, essa aqui mesmo, verniz incolor. E vamos ver como é que fica ali no final. Agora, com a serrinha de bancada, eu vou recortar e vazar o nome dela pra colocar na frente da casinha. Vamos lá então. Bem, eu já acabei de cortar, né. Falta fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Vai ser mais demorado o processo porque eu tenho que tirar e colocar, tirar e colocar, afrouxar. Mas, vamos lá. Bom, terminei agora de recortar e vazar. Esse é o nome da minha cachorrinha. Agora eu vou colar na casinha. Bem, pra dar um realço, eu pintei de cor de rosa. Agora eu vou colar na casinha e essas patinhas também, aqui, pra imprimir, também. Bem, agora ficou desse modo, né. Agora eu vou colocar as patinhas e os ossinhos na porta. Bom, terminei de colocar as patinhas. Agora é só pintar o pezinho e dar mais uma vernizada em cima. E tá pronta a casinha da minha amiga. Bom, creio que eu tenha terminado já. Então, eu pintei aqui o pezinho de preto, né. E agora passei uma segunda mão aqui de verniz, né. E creio que terminei. Agora é só ver se ela vai gostar, né. Bom, aqui está a pretinha. Né, preta? E daí, preta? Gostou da casinha? Gostou? Nossa, preta! Olha aqui. Olha aqui, hein. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem, preta. Vem aqui. É, gostou tanto que não quer vinha? Vem aqui. Vem. Vem, preta. Tá. Mas é uma sem vergonha mesmo. Ó. A cara dela. Beleza. Mais um projeto terminado. Vem aqui. Muita. Ó. Muita.